A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira em um lava-jato no bairro Monte Líbano. Carlos Eduardo Aquino Neia dos Santos, de 18 anos, foi baleado com pelo menos 3 tiros. O rapaz foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital regional. De acordo com a polícia militar, a vítima estava trabalhando quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos aproximaram e efetuaram os disparos. Logo depois, fugiram. Ainda de acordo com a PM, esta é a segunda tentativa de homicídio sofrida pela vítima. Essa vítima já foi vítima também de outra tentativa de homicídio aqui próximo no Conjunto São José. Informações preliminares. Vamos levantar agora qual é a veracidade dos fatos. O crime assustou moradores e comerciantes do bairro. A vizinha do lava-jato, que não quis gravar a entrevista, contou para a nossa equipe que ouviu mais de 5 tiros. Outra pessoa que passava pelo local também foi alvejada e socorrida por terceiros até a unidade de pronto atendimento. Chegou um outro indivíduo no hospital regional e vamos colocar lá para ver se tem a ver com o caso, se foi uma troca de tiros ou se era comparsa desse daqui. Foi socorrido por terceiros. A princípio, essa vítima socorrida não quer falar nenhuma informação, então vamos levantar as informações para chegar a uma veracidade dos fatos. De acordo com as primeiras informações, ele teria sido baleado na rua e entrado nesse estabelecimento ou ele foi baleado lá dentro? Quando chegamos no local, ele já estava lá dentro, socorrido por familiares e amigos e não quis falar mais nada, não sei se tem alguma questão de omissão de informação perto da vítima. Nas imagens de dentro do estabelecimento comercial, observamos que a vítima perdeu grande quantidade de sangue. Já na calçada do lava-jato, gotas também de sangue ficaram espalhadas, o que demonstra a correria para salvar a segunda vítima. A princípio foi emanado essa ocorrência aqui de disparo de arma de fogo, chegamos no local, tinha esse indivíduo aqui com perfurações por arma de fogo na região da sua perna, algumas capas de diferentes tipos de arma. E quanto aos suspeitos? Quanto aos suspeitos, são dois indivíduos que chegaram provavelmente em duas motocicletas, deixaram na esquina, chegaram no local, efetuaram disparos e saíram daqui como rumo ignorado.